A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a aplicação do imunizante Coronavac em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos. Exceto em casos de menores imunossuprimidos com baixa imunidade. A decisão foi tomada durante reunião extraordinária da diretoria colegiada. Crianças e adolescentes com comorbidades também poderão receber a vacina. Que será aplicada em duas doses, com intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma utilizada atualmente na imunização de adultos, sem nenhum tipo de adaptação para uma versão pediátrica. A decisão foi unânime. Ao todo, cinco diretores votaram a favor da liberação. Meiruzi Souza Freitas, Alex Machados Campos, Romerson Rodrigues Mota, Cristiane Rose e o próprio diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.